A Graça e a Paz estejam com cada um de vós. Somos como um barquinho em um vasto oceano. E se estivermos atados por uma corda, e essa corda não tenha um laço apertado e atado, com certeza esse barco vai aderir e estará caindo em um abismo. Assim é a nossa vida. Nossa vida, nós temos que ter um propósito, nós temos que ter um foco, e também temos que ter uma âncora para que estejamos firmes, para que não possamos ser levados. Eu quero te dizer uma coisa, que essa âncora, esse foco, tem que ser o Senhor Jesus. Pois sem Ele, nós nada podemos fazer. A palavra é Tudo posso naquele que me fortalece. E quem me fortalece é o Senhor. Em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra para vocês, e lhes dizer Tenho fé. Tenho fé e creio. Basta somente que você crie. E tudo, tudo mais, lhes será acrescentado a mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.